E um ano depois de eu haver gravado com ela essa canção, eu precisei vivenciar as palavras daquela música de uma outra forma na minha vida. E quando eu fui posto à prova, nesse quarto grau, era o quarto grau em que a fornalha foi aumentada. Era o quarto grau em que a potência daquele fogo foi aumentada sobre mim. Eu sofri um acidente terrível. Voltava da minha faculdade, quase chegando na minha casa. E tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra fez com que minha moto se prendesse. E eu voei da morte. E eu voei da morte. Meu capacete se soltou.